Olá pessoal, mais uma vez aqui na casinha da Cris, hoje eu venho trazer uma receitinha de uma sobremesa fácil e barata para vocês, que não vai nem forno, não tem ovos e nem liquidificador vamos precisar, primeiramente de tudo, uma forma untada com óleo, pouquinho óleo, viu? aí vamos precisar de uma caixinha de gelatina sabor morango e um sabor abacaxi e uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e 200 ml de água quente, vou abrir o fogo da água, aí vamos lá preparar, vamos lá sofrer 200 ml de água quente, você coloque a ameixa, sobremesa fácil, muito deliciosa, muito gostosa, pode fazer, vocês vão gostar, se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, viu? Pra ajudar na divulgação do canal, compartilhe com os amigos, com as famílias, me ajude a ser um grande youtuber, tô na luta aqui, mas pra Deus nada é impossível, né? Aí você vai despejar a metade da caixinha, viu? de leite condensado, porque a outra metade, a outra é pro sabor de abacaxi que eu vou fazer, pra outra metade, aí você mexa, mexa bem mexidinho, pra colocar na forma, mexa bem e aí ó 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 Pronto, aí você vai esperar endurecer para fazer a outra parte. Quando estiver pronto, nós voltamos. Prontinho, olha aqui, gente, como é que está? Está durinho. Agora vamos preparar o de abacaxi. Coloca aqui o gelatinho de abacaxi. Aqui, adiciona água, 200 ml de água quente. Mexe bem para dissolver. Está vendo como é fácil? Essa saborosa receita, sobremesa, de uma deliciosa sobremesa. Mexe até dissolver. Até dissolver o gelatinho. Já coloquei o leite condensado, para adiantar o processo, aí, olha, você mexa bem mexidinho. Mexa bem mexidinho. E agora, você despeja, junto com a outra. Aí, bota na geladeira. Até endurecer, viu? Quando estiver prontinho, eu trago aqui para vocês, viu? Meus amores. Olha, gente, como está o meu pudim. Está maravilhoso. Ficou essa manchinha branca no meio. Foi na hora que eu fui botar a outra parte. É, para me botar no centro do fundo da forma. Aí, eu botei nele ao redor. E acho que desceu lá para baixo. Mas, não tem nada, não. Ficou bom. Não vai no forno. Não tem calda. Não tem aquele liquidificador. Não tem banho-maria. Tudo de bom. É uma receita prática e rápida. Olha aqui como ficou gostoso, ó. Vou partir aqui para vocês. Eu não tenho um prato reto. Aí, ficou assim. Ficou meio para lá, meio para cá. Mas, está bom, gente. E vale a intenção. Olha aqui. Eu estou pegando com a minha mão canhota. Eu queria pegar com a minha mão direita. Porque... Deixa eu ver esse daqui agora. Olha. Olha como está esse. Porque aqui eu não tenho vasilha. Não tenho nada. Eu estou no... Minhas coisas ficam todas em outra cidade. Eu estou aqui morando no pitinete. Eu não tenho nada, Patinha. Olha aqui, ó. Como ficou. Gente do céu. Faz. Faça na casa de vocês. Olha. Ficou perfeito. E rápido. O custo é só endurecer a gelatina, ó. Se você gostou dessa receita, deixa o seu like. Eu vou experimentar. Nossa Senhora. Ai, Jesus. Deixa o seu like. Compartilha um pedacinho aqui. Da colher. Compartilhe, gente, esse vídeo. E deixa o seu like, viu? E obrigado por assistir meus vídeos. Obrigado pelos meus 145 inscritos. Com fé em Deus, meu canal vai crescer. E eu vou... Aprender mais coisas para mostrar para vocês. Tchau. Um beijo. Fica com Deus. Agora eu vou experimentar essa delícia à vontade. Beijão, gente. Não esqueça de deixar o seu like. Tchau. Tchau. Tchau.